Vamos iniciando mais uma entrevista do Outro Olhar, o canal do Outras Palavras no vídeo. Hoje nós vamos discutir um tema de enorme relevância, atualidade e, infelizmente, desconhecimento. É o avanço dos evangélicos no país e, particularmente, a formação da bancada evangélica, tem 77 parlamentares, perfil bastante conservador e cujo sentido não é compreendido com clareza pela maior parte das análises, que tende a se reduzir a uma visão preconceituosa, não só da bancada, mas, muitas vezes, desse próprio grupo de evangélicos cada vez mais presente na sociedade brasileira. Para falar sobre isso, nós tivemos o prazer de contar com a Magali, com a professora Magali de Nascimento Cunha, da Universidade Metodista, aqui de São Paulo. A Magali acaba de lançar um livro fundamental para a compreensão desse fenômeno, sobre o qual nós vamos falar hoje, Do Púlpito às Mídias Sociais. Esse livro resgata o trabalho do pós-doutoramento na Magali, na Universidade Federal da Bahia. Boa tarde, Magali. Boa tarde. Um prazer estar aqui, compartilhando essas ideias. Vamos começar a arranhar esse assunto que é tão vasto. Magali, uma das coisas que chama a atenção no seu livro é que você procura situar o crescimento político e mesmo nas redes sociais dos evangélicos, a partir de um fenômeno social muito mais profundo, que é o próprio crescimento dessas denominações religiosas. Estava vendo o dado. Os evangélicos passam de 6,6% em 1980 a 22,2% da população. Só isso já merecia um estudo refletido, não um estudo preconceituoso. No certo sentido, a expressão é minha, mas você sugere que o fenômeno evangélico está saindo do armário nesses últimos tempos. Magali, explica isso para mim. Sim, esse é um fenômeno que a gente tem que observar, porque é um fenômeno que envolve a sociedade, em um modo geral, nos aspectos culturais, econômicos e políticos. Esse crescimento que a gente observa a partir dos anos 80, na verdade, quando a gente fala em evangélicos, é o crescimento dos grupos pentecostais. Porque quando a gente olha os dados do censo, por mais que sejam questionáveis os dados do censo pelas medições, mas é o que a gente tem para a gente se referenciar, as igrejas chamadas históricas, evangélicas, as históricas protestantes, elas ficam estagnadas em termos numéricos. A grande ascensão mesmo é dos pentecostais, que a partir dos anos 80, eles já vinham de um crescimento forte com a urbanização, que é um fenômeno urbano também no nosso país. E a partir dos anos 80, eles alcançam as grandes massas, porque se a gente for aí na história do Brasil e da América Latina, anos 80 é a década perdida. Só um parênteses, antes que o nosso público é formado um mineral de pessoas leigas, o que caracteriza os pentecostais? Então, se a gente for olhar primeiramente para os evangélicos, o maior erro que a gente pode cometer é tratá-los como um grupo homogêneo. Do ponto de vista das diferentes denominações, é uma variedade enorme de grupos. Então, quando a gente fala dos evangélicos, estamos falando de muitos grupos diferentes do ponto de vista teológico, do ponto de vista da organização desses grupos. Eles chegam no Brasil na metade do século XIX, com missionários que vêm dos Estados Unidos para cá. E são missionários das igrejas chamadas históricas. Aí eu estou falando de presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, episcopais, anglicanos. Enfim, é o grupo dos chamados ramos da reforma protestante. Isso, a gente aprende com o Lutero, que celebra 500 anos agora, neste ano de 2015, da reforma protestante. Pois bem, os grupos pentecostais, eles são herdeiros dessas tradições, mas são grupos que se diferenciam muito. Eles nascem, o pentecostalismo nasce nos Estados Unidos, interessante, que são os grupos religiosos que ficavam à margem da sociedade. É um grupo que nasce com negros, imigrantes e mulheres, que não tinham muito espaço nas igrejas naquele momento. E eles estão ali em Los Angeles, que é uma área da Califórnia, onde havia essa concentração desse público. E são pessoas que buscam a sua autonomia religiosa, a sua experiência religiosa e muito baseada na emoção. O protestantismo é marcado pela razão, pelo racionalismo, pelo livro, pela leitura. E os grupos pentecostais vêm com o fenômeno do sentir religioso. Então, ali já está mais, nós estamos falando aqui no início do século XX. Esses grupos chegam aqui em 1910, 11, grupos diferentes, já diferentes, e vêm para trazer, para expandir aquela experiência de fé. Então, os pentecostais chegam ao Brasil depois dos grupos mais chamados históricos, mais tradicionais, mas já chegam com essa experiência da emoção. E tem um encontro com a cultura brasileira. Encontro que não o outro grupo mais histórico brasileiro não tem. Porque eles vêm com a razão, eles vêm com a fé ensinada por meio da letra, eles vêm com a negação das raízes culturais brasileiras, por exemplo, a música sacra, como se entendia, a do órgão, no máximo o piano. Então, todo aquele jeito de fazer o culto religioso muito formal, os pentecostais não. Então, já vêm com esse encontro mais com a cultura brasileira. Aí a gente pode encontrar uma raiz para o sucesso desses grupos. Que interessante. Mas por muito tempo, pelo que você estava falando, eles permanecem pouco representativos em termos de sociedade. Sim, porque os evangélicos, de um modo geral, eles encontram um país que já tinha uma religião forte, que era o catolicismo, que negava a presença desses grupos, não tinha o menor interesse de uma expansão. Uma religião que acabou de enfrentar o rompimento trazido pela república da relação Estado-igreja, que era forte. Então, a igreja católica já era estabelecida muito forte, com uma cultura católica também muito forte. Então, esses grupos chegaram como grupos minoritários. Os pentecostais chegaram no norte do Brasil, em Belém. É muito mais tarde que eles vão se expandir, chegam a São Paulo. A grande expansão mesmo dos evangélicos, de um modo geral, se dá a partir dos anos 50, com a urbanização. Esse pessoal estava, a grande maioria, uma parte desses grupos, no interior do país. Apesar de alguns estarem localizados em capitais, inclusive em grandes cidades com escolas e universidades, como a que eu trabalho. Então, os grupos históricos se estabeleceram também com as escolas e com a educação. E trazendo até muitas novidades para a educação no país. É uma coisa que merece ser conversada à parte. Mas esses grupos, eles só vão ter uma presença mais geográfica, de ocupar espaços físicos e com a urbanização mesmo. Porque os grupos vêm do interior. Você estava contando que realmente a expansão maior é a partir da década perdida. Isso. Se eles chegam com a urbanização e ainda estão nas margens, na década perdida. Na década perdida, porque aí a população da América Latina e do Brasil vão sentir os efeitos dessa opressão capitalista no seu extremo. A gente tem as altas de desemprego, os dramas da saúde. Os anos 80 têm essa marca forte nos países latino-americanos. E é quando os grupos... E é interessante porque, ao mesmo tempo, a gente está vendo nascer a teologia da libertação com muita força, pelo lado católico e evangélico também. A gente tem a teologia da libertação entre os protestantes. Na verdade, a teologia da libertação nasce protestante nos anos 50. Só que todo o conservadorismo forte, protestante, acaba sufocando esses movimentos que vêm nos anos 50. E o Gustavo Gutiérrez vem com os estudos dele dos anos... Final dos anos 60, entrando pelos 70, numa trilha que já vinha de uma caminhada do movimento ecumênico protestante. Mas essa é uma outra história que outro dia a gente conversa. Mas... A gente tem essa teologia da libertação com o discurso para a década perdida, de denúncia, da opressão, do pecado, do capital, né? Do desejo de Deus de que as pessoas sejam libertas na sua plenitude. Mas o universo evangélico, principalmente pentecostal, vai ter o discurso também contrário, mas pelo lado da emoção, da espiritualidade, de você localizar o mal que possibilita que a vida da gente se afunde, se perca, né? Então vai muito pela linha da existência humana também, diferente dos grupos que estavam discutindo estruturas de poder. São parênteses. A gente entrevistou o Mauro Lopes, ele situa um paralelo no seguinte aspecto. 78 assume João Paulo II. E aí começa, segundo o relato dele, o ataque frontal... Chamado inverno da igreja. A esses grupos. Então, até temporalmente parece coincidir, porque ele sobe quando declina. É. E é um momento, ao mesmo tempo, propício para essa discussão mais política, mais social nas igrejas, porque a gente vive também o fim das ditaduras na América Latina e no nosso país também. Então, os anos 80, eles são anos de muita efervescência dos movimentos sociais que estavam sufocados nas ditaduras. A teologia da libertação, a igreja popular católica vai ajudar muito nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, os grupos evangélicos que têm esse discurso da existência humana sufocada e que na experiência com Deus podem, então, encontrar o refúgio, né? Se o hospital não dá saúde, Deus vai dar cura. Então, você tem o gari que varre a rua a semana inteira e é espizinhado, ele veste um terno no domingo e vai para a igreja e ganha aquela dignidade. Então, esse lado humano e, vamos chamar assim, da existência humana com o qual os grupos pentecostais começam a trabalhar, os grupos evangélicos mais nessa linha pentecostalizada, vai fazer uma diferença muito grande. A gente não está discutindo aqui a teologia, o certo ou o errado, mas aquilo que tem um efeito, teve um efeito. E é aí que a gente vai observar todo esse movimento de... Inclusive, que a igreja católica começa a perder membros, porque você fala desses números ascendendo e, no catolicismo, a gente vai ver o número decrescendo, descendendo. É quase paralelo. Exatamente, porque perde membros, porque esses católicos, muitos deles nominais, porque a gente tem uma tradição católica cultural de batizar o filho para não morrer pagão. Então, tem muita gente que vai à missa por uma questão social mesmo, de um apego mais social e que acaba encontrando, nesse discurso todo, um apelo religioso, de fé. E aí a gente vai ver esse crescimento nos anos 80. Eu queria abrir só um pequeno parênteses para você me explicar. Me parece que isso está na raiz de um fenômeno, que é um fenômeno social dos mais expressivos no Brasil dos últimos 30 anos, que é a presença, o enraizamento dos evangélicos nas comunidades, principalmente nas comunidades mais pobres. Exatamente. Ou seja, eles não chegam de paraquedas, eles se implantam. Como que é isso? Então, isso vem desde esse momento que eu falei antes, dos anos 50, com a urbanização, porque os imigrantes vêm, as pessoas migram do interior para as grandes cidades para encontrar uma vida melhor, e as igrejas vêm junto. Os pastores vêm junto. Pastores que já são formados dentro de uma linha bem popular, que não é em faculdade, a formação dentro das próprias igrejas, reconhecidos pelo carisma pessoal. Então, esses grupos vêm, vão ocupando, vão se enraizando, não só com discursos, como eu disse antes, que atendem a um certo anseio das pessoas, por uma busca. O Brasil é um país muito religioso. Isso está dentro da nossa cultura. A gente tem raízes indígenas, negras, e também do catolicismo que veio, que formam todo esse mosaico religioso que a gente tem, de uma religiosidade popular. E os grupos pentecostais, que conseguiram esse discurso que toca, nesse Deus que é um Deus bondoso, que você tem que fazer por onde também, para alcançar essa bondade. Então, eles conseguiram captar muito desse desejo religioso que está na população. não é uma coisa planejada, porque também são pessoas da própria população, do povo, que sentem que vivem isso. Então, a gente vai ver esse enraizamento, especialmente nas periferias, especialmente entre os grupos, por exemplo, os pentecostais, especialmente a grande igreja pentecostal, Assembleia de Deus, que está presente em toda parte. É geograficamente um grupo que se espalhou e quis ter essa presença. Você estava falando da religiosidade popular, cultural. Há certos estudos que comparam, inclusive, certos rituais, como o ritual do exorcismo pentecostal, com alguns rituais da Umbanda. Sim, essa questão do diabo. O diabo é um personagem presente na escultura. O pessoal veste até fantasia de carnaval. de diabo. As pessoas têm medo do diabo, mas, ao mesmo tempo, brincam com ele. Então, é um personagem que está presente aí o tempo todo. E, por isso, essa questão do exorcismo, de enxergar nas mazelas que as pessoas vivem, a presença do diabo, responde, né? Porque, se tudo de errado está acontecendo comigo, só pode ser o tinhoso, só pode ser o diabo. Então, vamos enfrentar esse negócio com oração, indo à igreja, dando oferta, sendo fiel, né? Então, isso é uma forma, é uma proposta que ganha adesão. Você falou na oferta, e eu acho que isso abre um caminho para a gente tentar entender o seguinte, e concretamente, sem preconceito, de que maneira o dízimo, de que maneira a contribuição do fiel ajuda a sustentar essa reiça? Isso é fundamental. Isso é uma tradição em todas as igrejas, inclusive a igreja católica, é viver de ofertas e contribuições. É que, como o catolicismo, historicamente, está mais atrelado ao poder, ele tem muitas outras fontes, né? Para alcançar esse suporte que precisa para sobreviver como instituição. No campo protestante, evangélico, é uma tradição, porque é bíblica, né? Do dízimo, você contribui com 10% do que você tem para sustentar a vida da comunidade. A comunidade tem contas para pagar, tem que sustentar o prédio, o templo, tem o salário dos funcionários. Então, é dessa contribuição que se sobrevive. Então, essa é a ideia, ela é bíblica. Isso vem de uma tradição muito antiga. O que a gente vê é um pouco de instrumentalização disso por alguns grupos para resolver problemas financeiros das pessoas que lideram, né? Saída como resolver problemas pessoais financeiros de lideranças que querem enxergar na vida de uma comunidade e a seu projeto de vida pessoal, né? E aí, a gente vê o que acontece no Brasil, que é a abertura muito fácil de igrejas, né? Pessoas que rompem com as suas próprias comunidades e formam as suas e vão viver disso, né? E outras lideranças que aí acabam tendo essa questão da má atitude mesmo, de enriquecer as custas do próprio grupo religioso, né? E isso acontece, de fato acontece, né? A pessoa fazer a vida com a religião. E isso também está presente em todos os grupos religiosos. Se a gente for, por exemplo, conversar com pessoas do Umbano e do Candomblé, elas vão falar dos aproveitadores da fé que vendem, né? Os jogos de búzios, que vendem a previsão de futuro, que estão muito presentes nesses grupos também. Então, essa coisa do mau caráter e do uso de má fé, da instrumentalização da religião para resolver a vida e até para enriquecer, isso aí pode estar presente em todos os grupos. Você acha que é um preconceito identificar isso com os pentecostais? Com certeza, com certeza. Ninguém fala do dízimo da igreja, como você estava lembrando, né? Não. Isso está presente em todas as tradições religiosas, né? E essa questão da oferta vai estar presente em outros grupos religiosos, não cristãos também, né? E aí a gente acaba localizando, vamos dizer, essa acusação somente aos chamados pentecostais porque ficou em evidência, por exemplo, como o caso da Igreja Universal, que está sempre em evidência, né? Ou o caso de essa ou outra liderança evangélica, né? Mas isso é um fenômeno que está presente em todos os grupos religiosos. Antes da gente entrar na política, eu queria que você nos contasse um pouquinho o que você anuncia no início do seu livro. Os evangélicos saem do gueto e começam a se caracterizar em termos de moda, de artistas, de celebridades, de entretenimento. O que é isso? Então, os anos 80, que a gente estava tratando há pouco, eles vão ser esse divisor de águas, porque à medida que os grupos vão crescendo, eles vão ocupando espaços, especialmente espaço em torno de mídia. As mídias sempre foram um espaço buscado por grupos evangélicos que enxergavam nas mídias uma forma de propagar a sua proposta. Isso já muito, muito antigamente no rádio, né? Já nos anos 40, a gente vai ter grupos buscando programas de rádio nos anos 50, 60. Mas a gente vai ter um boom nos anos 80. E aí esse boom, aí tem a questão das mídias, tem a questão da política, tudo vai ser... Falar de mídia e evangélicos, a gente tem que falar de política e evangélicos, porque foi o grande lobby da primeira bancada evangélica que proporcionou esse boom das mídias evangélicas, em especial no rádio. Onde é que foi esse boom? Foi na primeira bancada evangélica formada por Congresso Constituinte, eleita em 1986, e que funcionou até 90 e que foi o Congresso Constituinte, daí a articulação dos evangélicos, que queriam ter um peso religioso na discussão da nova Constituição pós-ditadura no país. Ocorre que o governo Sarney, à época, fez uma grande barganha de concessões de rádio e TV e troca de votos. Já com essa própria bancada evangélica. Exatamente. Então, muitos dos que estavam ali na bancada evangélica já estavam ali para barganhar com as funções de rádio e TV. Já era a intenção. A própria Igreja Universal do Reino de Deus, que a gente só pode enxergar o poder que essa igreja tem, porque ela tem política e mídia conectadas à base da igreja, ela já estava presente ali com o projeto de ocupação das mídias e de ocupação política que vem da origem dessa igreja. Também batistas, também Assembleias de Deus. Por exemplo, um empresário de mídia evangélica chamado Haroldo de Oliveira, que foi do PSD até recentemente, ele mudou de partido, agora ele está no DEM. Ele é um grande empresário de mídia porque ele foi um deputado daquela bancada. Foi ali que ele construiu o pequeno império que ele tem. E ele foi, inclusive, o presidente da comissão que tratou de rádio e TV na época para constituinte. Então está tudo muito articulado. No debate anterior, você contou uma coisa interessante. Em um certo sentido, essa bancada tem interesses, inclusive em constituir grandes grupos econômicos de mídia, mas ela se apresenta como defensora de um direito, o direito de uma religião até então marginalizada. Sim, isso é uma coisa interessante porque há muita gente que demoniza a presença de religiosos no Congresso Nacional, nos espaços políticos que são passíveis de eleição. Na verdade, a gente não pode fazer isso, não pode promover essa demonização. Por quê? Porque numa democracia tem que ter lugar para todo mundo. A gente tem que ter lugar para os mais diferentes grupos e movimentos da sociedade defenderem pautas, estarem lá discutindo. Então, não é nocivo que a gente tenha grupos religiosos, evangélicos, católicos, de matriz africana, de outras religiões presentes em cargos elitivos. A grande questão e se os grupos reivindicam essa presença como direito, eles estão fazendo o que tem que fazer mesmo, porque dentro de uma democracia. A grande questão é a instrumentalização da religião para esse processo, o uso eleitoreiro e até mesmo o uso indevido de princípios religiosos como pautas para elaboração de leis, porque princípio religioso de um grupo não pode virar lei para todo mundo. Daí a questão do Estado laico. Aí é que a gente tem que questionar. E, em segundo lugar, questionar também essa representatividade, porque há muita gente que está ali, sim, em nome de igreja, mas uma boa parte está em nome próprio. Quer dizer, a pessoa é uma pessoa religiosa que tem uma religião, que é membro de uma igreja, mas que tem o seu projeto político. Exemplo, vou dar um exemplo. O ex-deputado Eduardo Cunho, ele não era um representante dos evangélicos, ele se converteu, entrou para uma igreja, originalmente a igreja Sara Nossa Terra, depois, por razões políticas, já mudou de igreja, passou para a Assembleia de Deus, uma articulação que interessava ali aquele momento. É a maior, é a maior. Exatamente, mas ele não foi eleito para representar evangélicos antigos, já era do PNB, um político antigo, e que no meio do caminho se converte e tem uma adesão religiosa, direito dele. Agora, ele ser apresentado como um representante é uma coisa complicada, porque, por mais que haja evangélicos que se identificam com ele por serem evangélicos e votem nele, mas ele não pode ser classificado como um representante. Mas já está aí, Magali, é que a gente entra num fenômeno digno de maior atenção. Você está contando que os evangélicos estão muito presentes nas periferias, são de origem popular, até na sua origem fora do Brasil. Uma pesquisa recente da Esther Solano, aqui em São Paulo, demonstrou na Marcha para Jesus, que eles pensam mais ou menos como o conjunto da população brasileira, ou seja, não é um grupo especialmente conservador ou muito menos internacional. E por que elege uma bancada tão conservadora? Então, quais são os mecanismos? Como é que funciona isso? Historicamente, historicamente, o conservadorismo está na formação dos grupos evangélicos que estão no Brasil. está na formação pela tradição teológica que foi trazida, pelo jeito de ser igreja que foi trazida. Eu falei o rompimento com a cultura, a negação. Os evangélicos eram um grupo muito fechado, se viam como um grupo isolado, porque havia uma noção de que a igreja é um lugar de salvação, fora da igreja é um mundo, o mundo é um lugar de perdição, essa visão. Então, é um traço conservador que acompanha a formação desse próprio grupo, apesar de a gente ter outras teologias e outros grupos com uma outra compreensão, mas esses sempre foram minoritários, a formação mais forte ela é conservadora. Então, a eleição dessa bancada ela não é evangélica, quer dizer, esses deputados também recebem votos de pessoas que não são evangélicos, são católicos também são pessoas de outros grupos religiosos que se identificam com o tipo de discurso. Mas é claro que há uma força do voto evangélico nesses cargos para Congresso, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, porque são aqueles que se colocam como os mais próximos que vão às igrejas, que têm um discurso que, vamos dizer, cativa essa membresia, boa parte dela, vamos chamar assim, porque também não é uma unanimidade. Agora, isso difere dos cargos majoritários, vamos tomar um exemplo bem próximo da gente. as duas eleições que colocaram Dilma Rousseff no poder, 2010 e 2014. Se os evangélicos seguissem a orientação dos grupos conservadores que pregavam que Dilma não fosse eleita, podia ser até qualquer um, menos ela, esse era o discurso, porque ela era, ela ia liberar a homossexualidade, esse era o discurso, né? Podia fazer aborto em todo mundo, essa era a campanha negativa, muito centrada na questão da moralidade, porque é aí que sempre vai pegar forte, né? A discussão, mas nas pesquisas todas, inclusive no próprio TSE, de perfil de eleitorado, a Dilma ganhou muito voto de evangélicos, muito voto de evangélicos. Quer dizer que não tem essa, o público ele distingue para quem que vai o voto e tem momentos que vai sim para o candidato evangélico, aquele que aparece lá, que faz o discurso, que tem a força, que tem o respaldo da igreja, mas para cargos majoritários essa coisa não funciona tanto assim. Eu acho que a gente vai ter que observar muito de perto agora as eleições em 2018, porque pela primeira vez a bancada evangélica ficou muito em evidência, muito mais em evidência nessa última legislatura, porque anteriormente, se a gente teve o caso Marco Feliciano, por exemplo, que trouxe Marco Feliciano para uma ribalta, toda aquela polêmica em torno dele acabou catapultando, a ponto dele até cogitar candidatar ser prefeito de São Paulo, ou a senador, mas o que fez? O partido dele lançar o próprio candidato, que foi o pastor Everaldo. Quer dizer, tudo isso teve essa conjunção de forças, mas que não teve as controvérsias que a gente tem visto acontecer no período que a gente está vivendo agora, até 2018. Como, por exemplo, o caso do Eduardo Cunha, que eu citei, que foi cassado, que teve toda essa controvérsia em torno dele, e também membros da bancada que têm se envolvido em questões não só de corrupção, mas controvérsias de venda de voto, e de troca-trocas, isso tudo está na mídia e as pessoas estão acompanhando. Então, o nosso grupo de pesquisa lá na Universidade Metodista fez uma pesquisa também na Marcha para Jesus. A gente divulgou semana passada, a nossa abordagem teve outro foco, nós perguntamos sobre a bancada evangélica, e para muitos a bancada evangélica, um número crescente, eu não vou lembrar bem a porcentagem, mas a gente comparou com a pesquisa do ano passado, a mesma pesquisa que a gente fez no ano passado, com nós também, e houve um decréscimo de 20 pontos percentuais em dizer que a bancada representa os evangélicos. E isso é um dado muito significativo. Isso abre uma brecha, porque significa que assim, essas pessoas que são formadas numa religiosidade conservadora, elas também têm muitos outros interesses, não necessariamente elas precisariam ser pegas por essa pauta anti-aborto, por exemplo, elas poderiam ser pegas por uma pauta contra a desigualdade. Exatamente. E essa questão da corrupção fala muito forte, a gente pode até questionar quando é que é corrupção mesmo que a gente está discutindo, porque por vezes a corrupção entra como uma desculpa, mas esse é um discurso que é muito da moralidade evangélica que fica muito caro ao grupo, é que no seu conservadorismo preza pela lealdade a Deus, a fidelidade a Deus, e quando se vê políticos que não prezam por isso e mancham o nome dos evangélicos com as suas ações, o caso Cunha foi muito forte nesse sentido, inclusive envolvendo o nome da igreja em ações espúrias, segundo algumas delações. Então, isso é um elemento muito interessante que a gente precisa observar para a próxima eleição, porque isso aconteceu nos anos 90, houve um decréscimo do número de evangélicos eleitos por conta das denúncias de fisiologismo da bancada nos seus primórdios, lá nos anos 80, esse troca-troca de votos na Constituinte trouxe um decréscimo nas eleições seguintes. O mapa mostra, parece que a eleição de 92 cai, aí volta a crescer e cresce com muitíssima força desse período que vem dos anos 2000 para cá. O grande boom da bancada que ultrapassa os 50, e que tem essa força toda, é nos anos 2000 para cá. E interessante porque foi o governo Lula que deu muita força para esse... Seve uma correlação interessante. Sim, sim, porque o governo Lula foi o primeiro governo que teve uma preocupação em aproximação com grupos que não fossem católicos. E o governo Lula é na figura do Gilberto Carvalho, que era um líder católico, com muita imersão na pastoral popular católica, soube fazer muito bem o diálogo com os grupos evangélicos. Inclusive, houve a criação já no governo Dilma de uma assessoria para a questão religiosa da Secretaria da Presidência da República. Eu mesma estive lá no seminário, havia essa preocupação. E com o governo Lula, os evangélicos vão crescer e vão ganhar força. Por quê? Porque fazia parte da própria base aliada do governo. O PRB com a figura do vice-presidente do Alencar, que é o fundador do PRB, mas que foi o partido ocupado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que vai ser base do governo. Olha, é uma igreja que ocupa um partido que é base do governo. E a Assembleia de Deus vem depois no lastro ocupando o PSC, que era um partido de aluguel até esse período dos anos 2000. Mas a Assembleia de Deus, não querendo perder para a Igreja Universal, ocupa o PSC como seu partido e é base aliada também. Então, a Igreja Universal vai ter o primeiro ministério, depois com Crivella. Então, os governos Lula e Dilma possibilitaram essa força. Só que acabaram levando uma rasteira. desses grupos todos. Não é o evangélico que faz o fisiologismo, é o fisiologismo que faz... É, na verdade, é o jogo da política. É o jogo da política que... Ou seja, quem quer ganhar a eleição, no caso, o Lula, ele precisava dessas forças porque os evangélicos foram muito oposição ao Lula desde a sua primeira candidatura, como um bloco grande. Quer dizer, houve movimentos progressistas entre os evangélicos que apoiaram o Lula, fizeram campanha para ele, que atuaram um apoio, mas o Lula sempre teve muita oposição, comunista, aquela ideia comunista, é vermelho, vai impedir as igrejas de terem seu espaço. Tinha essa coisa de colocar medo, medo do Lula, né? E o pessoal que assessorava o Lula viu, olha, não dá para a gente bater nesse pessoal, a gente tem que se aproximar deles e isso foi feito, quer dizer... Se aproximou com os líderes, né? Exatamente, exatamente. Então, as eleições, a eleição do Lula em 2002, ela já tinha essa aliança em torno dele por causa dessa busca que foi feita de diálogo, de parceria e tal, só que agora a gente viu que a coisa desandou porque eles ganharam tanta força, se sentiram autônomos, já podiam ter suas próprias asas, não precisavam mais e agora são esses grupos que estão na política se sentem poderosos para receber propostas e foi o que aconteceu com o impeachment e por aí vai. Você estava falando antes de começar a entrevista da presença em determinado período de um grupo progressista dentro dessa tradição. Sim, os grupos progressistas existem desde a chegada dos primeiros missionários no século XIX porque vem grupos dos Estados Unidos entre eles pessoas mais preocupadas com o ramo do chamado evangelho social e eles vêm para atuar com as grandes massas que vivem mazelas no país, vêm para ajudar, vêm para trabalhar nas periferias, hospitais, etc. E esse grupo se constitui como um grupo que vai puxar a discussão política, ou seja, não dá para falar de Deus sem falar da realidade sem unir fé e política, isso já vem desde os primórdios. Então, esse grupo sempre vai existir. No tempo da ditadura militar, por exemplo, há um grande número de evangélicos que foram presos, torturados entre os desaparecidos avários, que vêm de grupos de juventude, de pastoreio de comunidades, é gente que vai levar esse compromisso radicalmente até o final. Então, esses grupos sempre existiram e vão se articular nos anos 80, justamente no período da constituinte em que há essa formação dessa bancada, o grupo que se sente incomodado para dizer eles não são nossos representantes. e esse grupo se chama Movimento Evangélico Progressista. Esse está presente na constituinte inclusive ou não? Não, é um grupo que se forma como oposição àquela representação que na verdade queriam dizer que não era uma representação e começam a trabalhar com políticos evangélicos que então se identificassem com uma proposta mais progressista e realizam seminários, eles criam materiais e existia três na época naquela primeira bancada Aldo Fagundes, Benedita da Silva e o terceiro Lisânia de Marcial. Esses três eram evangélicos e já se articulavam com o movimento evangélico progressista reconhecendo que deveria haver um grupo de políticos que reforçassem esse movimento em oposição àquele tipo de representação mais conservadora e fisiologista. Enfim, esse grupo teve muita força a partir daí, inclusive com manifestações públicas, atos públicos, materiais, articulavam políticos na área mais local, vereança e o pessoal das assembleias legislativas, faziam curso de formação para políticos, foram muito fortes até os anos 90. Nos anos 90. Nos anos 2000 o movimento evangélico progressista praticamente desapareceu, ainda existe uma ou outra liderança que se manifesta mas praticamente desapareceu porque com a chegada das esquerdas no poder me parece que é o que acontece com o que aconteceu com as nossas esquerdas de modo geral uma certa demandação. não, eu não diria cooptados não, eu diria que parece que o trabalho está cumprido, parece que a coisa está tranquila e a gente não viu mais essa articulação. Claro, houve falecimento de lideranças, pessoas que não estão mais entre nós, mas esse movimento se desarticulou muito fortemente. Esse movimento não tem presença nas bases evangélicas, por exemplo, nas comunidades? Estão espalhados por aí com pouca articulação. Agora, o que está acontecendo de 2014 para cá tem provocado, assim como o movimento evangélico progressista nasceu de uma indignação em relação ao que estava acontecendo na Assembleia Constituição, no Congresso Constituinte naquele momento, essa indignação pelo que está acontecendo agora está provocando reações e essas pessoas estão se articulando. Então, o livro, inclusive, mostra a primeira presença dos ativistas digitais, que é o pessoal que encontra na internet uma voz. Então, muita gente, inclusive, desse grupo dos anos 90 que está voltando a aparecer com a sua militância e com articulações locais e regionais. Onde a gente os encontra? Tem uma lista aí no livro. Quem lê o livro vai... Eu fiz um mapeamento. Eu fiz um mapeamento. na verdade, não só dos progressistas, é o mapeamento de quem é influenciador digital em política na internet. Vamos começar a concluir a nossa entrevista. Conta um pouquinho desse outro aspecto. Você estava falando do púlpito e as mídias sociais. Então, a questão da internet e das mídias sociais é um fenômeno que não é só religioso, óbvio. As pessoas veem aí o espaço de manifestação, de liberdade de opinião e de exposição maior da voz que essas pessoas não têm nas grandes mídias. Então, para muitos grupos, as mídias sociais... Não, as mídias digitais de um modo geral, ter um blog, ter um site e as mídias sociais particularmente, ocupar um espaço no Facebook, no Twitter, tem sido mesmo uma plataforma que muita gente tem ocupado. No caso dos grupos religiosos, os grupos religiosos estão presentes nas mídias tradicionais já há muito tempo, mas os grupos conservadores. Esses mesmos grupos conservadores também têm seus espaços digitais. Então, eles estão nas mídias tradicionais e estão nos espaços digitais. Só que os grupos chamados progressistas que não têm acesso às mídias tradicionais por falta de dinheiro, não têm os recursos, você sabe muito bem o que é chegar numa TV, num rádio, a não ser que seja pirata. Mas as pessoas não chegam com facilidade nesses espaços e encontraram ali um espaço de manifestação e exposição pública dos seus ideais, das suas ideias. E a gente tem, então, o que nós estamos chamando de ativistas digitais religiosos, no caso, evangélicos. Inclusive progressistas. Sim, eu fiz um mapeamento. É interessante, são, eu localizei, de um modo geral, 127 nomes. desses nomes são aqueles que têm alguma presença razoável em termos de seguidores, em termos de frequência de postagens, mas eu fiz a seleção de 35 nomes, esses eu estou chamando de ativistas, no Twitter e no Facebook. Interessante, presença maior conservadora no Twitter, presença maior progressista no Facebook. E o Facebook é a rede mais popular que a gente tem no Brasil, segundo a pesquisa brasileira de mídia, 86% quem usa a internet usa o Facebook. No Twitter, esse número cai bastante, é a sexta mídia social mais utilizada, mas segundo a pesquisa brasileira de mídia, o Twitter é onde estão os intelectuais e os que discutem política. Então, quem discute política está mais no Twitter. Então, isso é uma coisa interessante que eu já coloco algumas coisas para pensar. esse estudo não é conclusivo. Na verdade, a intenção dele é mostrar esse mapeamento, mostrar que esses grupos existem, mostrar onde que eles estão para a gente ter temas decorrentes para a gente discutir, que é o que a gente está fazendo aqui agora e que eu aponto alguns caminhos para a discussão. Os progressistas estão em bom número e eles estão em boa parte no Facebook. O que eu observo dessas postagens, dessa presença permanente desses grupos? É o que eu estava acabando de dizer. Há uma reação, quer dizer, as pessoas estão incomodadas, não dá para a gente ficar mais em silêncio, se o espaço está aí vamos ocupar, vamos ter uma voz. Então, você tem indivíduos, pessoas que se manifestam e agregam pessoas em torno de si para discutir, como apoios, fazem campanhas, chamam para discussão e isso é uma coisa muito interessante. Mas a gente tem também movimentos, como, por exemplo, eu diria que um grupo semelhante ao que foi o MEP, aquele movimento evangélico que eu existo nos anos 90, é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Essa frente foi formada no ano passado durante a discussão do impeachment, ela promoveu atos públicos, inclusive um grande aqui em São Paulo, manifestos, de documentos, foi a Brasília várias vezes, se articulou com a Frente Brasil Popular e tem uma presença bastante significativa. Presença capilar, Não só de mídia, como uma presença, eles criaram núcleos em estados do Brasil, tem feito reuniões, tem realizado campanhas específicas, tem sido um grupo bem interessante da gente observar. Quem lidera é um pastor batista de nome Ariovaldo Ramos e tem um metodista também que está junto, que é junto na fundação, chama-se Anivaldo Padilha e é um ex-perseguido político no tempo da ditadura. Então, esses dois têm articulado essa frente. A gente tem também um grupo de mulheres que é a frente de evangélicas pela igualdade de gênero, que tem tido uma presença bastante significativa. Estão presentes com seus cartazes nas manifestações todas que a gente vê desde o ano passado, estão fazendo discussões, seminários, via mídias sociais, chamam para encontros presenciais. E a gente tem aí uma série de grupos, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, que é um grupo já antigo, desde os anos 80, que ele é formado por Igreja Católica mais Igrejas Evangélicas Históricas do Brasil e que tem sido um canal também interessante de manifestação política de várias causas aí. E ele tem a presença da Igreja Católica, mas tem uma presença evangélica muito forte, inclusive a secretária-geral é uma pastora luterana, pastora Romy Benck. Então, é muito interessante a gente observar como a gente vê um processo de reação, quer dizer, esses grupos que estavam meio quietos, silenciados aí pelos anos 90 até a metade dos primeiros anos dos 2000, mas agora eles têm essa possibilidade de se tornar mais visíveis via mídias sociais. E a articulação tem sido muito interessante de chamar para esses encontros presenciais e de estar presente nas manifestações públicas grandes como um grupo presente ali em apoio. Isso tem sido muito interessante. Quais são os motes deles? Qual o discurso deles na base para os fiéis evangélicos? O discurso é fundamentalmente hoje discutir a realidade que a gente está vivendo hoje, a necessidade de eleições diretas já, essa tem sido uma pauta forte. A questão do estado de direito no tocante à violência policial tem sido um tema forte, muito forte, porque você sabe, e a gente já falou aqui, os grupos evangélicos que estão nas bases vivem muito de perto o que acontece com a população, com a comunidade. Por exemplo, a Frente Evangélica de Estado de Direito pelo Estado de Direito teve uma atividade muito grande na Cidade de Deus depois que ocorreu aquela intervenção policial e que morreram pessoas, e um dos jovens mortos na Cidade de Deus era filho de um pastor, que era da igreja, o jovem, e foi morto como marginal dentro da lógica que foi divulgada pelas mídias. Então, eles fizeram uma ação reunindo-se com os pastores da localidade, quer dizer, há uma, o que a gente pode observar hoje, há uma disposição, acho que é a palavra melhor que eu tenho para usar, uma disposição de vários grupos que nunca mexeram com temáticas políticas de se aproximarem e discutirem porque essa questão do Estado de Direito está tão comprometida, principalmente nas bases da sociedade, muito comprometida e a gente vê grupos religiosos os mais diferentes e lideranças religiosas muito dispostas a uma discussão e aí os grupos que estão fazendo política, que articulam política estão encontrando um eco e possibilitando essa articulação. Então, eu acho que a gente vive um momento interessantíssimo para a gente observar e eu diria para a gente apoiar, porque eu falo aqui agora não só como pesquisadora mas como militante também que sou pela justiça pelas causas sociais que a gente tem são grupos que precisam ganhar mais visibilidade a intenção que eu tive com essa pesquisa sempre do começo eu sabia que eu ia identificar conservadores obviamente nas mídias sociais e a gente já sabe quem eles são tem alguns novos alguns nomes novos que são pessoas desconhecidas e que tem milhares de seguidores são muito conservadores mas a gente tem também aí um grupo muito significativo que está atuando presencialmente em diversos lugares e que precisa ser conhecido precisa ter mais visibilidade e eu acho que essa discussão vai tornar isso cada vez mais possível o que você está falando é que tem muito mais coisa para a gente fazer do que ficar xingando o pastor Felicino exatamente porque aí inclusive esses dias a gente está divulgando o livro nas próprias mídias sociais no espaço do nosso grupo de pesquisa metodista e vem um comentário lá para que fazer pesquisa sobre isso a gente já sabe que esse pessoal não presta então a gente já sabe quem disse que já sabe já sabe como já sabe onde de ouvir o que de ler o que não sabe nada não sabe quer dizer a realidade é tão complexa há tanta diversidade que a gente precisa estudar sim a gente precisa ir atrás a gente precisa conhecer e a gente precisa ter essa flexibilidade jogar um pouquinho fora a intolerância porque não deixa de ser uma intolerância religiosa com esses grupos todos de homogeneizar esses grupos não dá mais para a gente tratar os evangélicos como os evangélicos não dá a gente tem que tirar o os da frente né e olhar esse grupo com essa grande diversidade que ele tem para terminar eu te faço uma pergunta em tom esperançoso você apresentou dois dados impressionantes um a pesquisa que vocês realizaram na marcha de Jesus mostrando uma queda de 20 pontos percentuais no apoio dos evangélicos a chamada bancada evangélica outro o surgimento nas redes sociais o ressurgimento agora nas redes sociais de grupos que veem ação evangélica de uma maneira não conservadora e progressista até transformadora sim estou debatendo temas como a violência policial e a injustiça social seria possível imaginar com muito trabalho como você está falando uma primavera evangélica? olha eu acho que a gente pode imaginar sim esses grupos o que eu disse a você a experiência que eu fiquei sabendo que eu pude conversar com lideranças que estiveram na cidade de Deus dos pastores da cidade de Deus reunidos num lugar para conversar com o pessoal da frente evangélica essa disposição eu acho que é um momento muito significativo eu acho que aí a gente pode ter uma primavera de grupos especialmente a juventude eu acho que tem uma juventude aí muito inquieta muito em busca porque sabe que da forma como se desenha o nosso presente o futuro não vai ser bom então esse futuro ameaçado eu acho que também tem servido como um estímulo para uma juventude também ficar mais antenada sair da música gospel do show gospel para uma discussão mais de conteúdo não precisa abandonar o show vai lá no show gospel mas também participa de uma discussão de conteúdo que tem a ver com o futuro dessas pessoas então eu acho que tem um elemento aí que mostra para a gente que vai rolar muita água ainda viu e como eu disse antes eleições de 2018 vão ser um momento muito significativo para a gente observar nós conversamos aqui com a professora Magali do Nascimento Cunha autora de um livro indispensável para compreender o Brasil e a política brasileira de hoje do púlpito as mídias sociais evangélicos na política e ativismo digital Magali muito obrigado pelo teu tempo pela tua inteligência pelas tuas informações eu que agradeço estamos juntos nesse esforço de transformação da sociedade pela base